Uhul! Olha a minha festa! Yes, yes, quantas garotas! Eu estou aqui festejando com... Desculpa, garotas! Festa! Festa na piscina do homem! Hã? Hã? Não, 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 não! Olha quem eu estou vendo lá atrás! Não, 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 não! O Estraga Festas! O que você está fazendo aqui, Duende? Acabou a farra! Estou tentando estudar, Duende, o quarto, esse som está me atrapalhando! Ah, está atrapalhando o quê, Duende? Cala essa tua boca e me dê... Vai lá, vai lá pra dentro, vai fazer o seu trabalho! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, não, Duende, não! Não, 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 não! Acabe com as garotas! Ah, Duende Verde! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Parra! Ah! Não, Duende Verde, para com isso! Ah, cara! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Foda aqui, Duende! Não! Olha só, não vai roubar a minha moto com o ouro, viu? Ah, toma! Não, 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 não! Ele vai roubar a minha moto! Não, eu sou muito burro, por que eu falei isso? Hum, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Volta aqui! Volta aí! Eu me liguei como é que ele já botou aqui! Não! Ah, vai fugir de nada! Eu sou muito bom no Drift! Ah, não, não! A perseguição! Ai, caí do outro lado! Agora você está aí, Duende! Ai, meu Deus! Como que eu vou passar por aqui? Deixa eu fazer mais uma tentativa antes dele fugir! Ai, eu não consigo! Ah, ele apareceu aqui para fazer a chacota da minha cara! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, Duende! Ah! Não, galera! Olha só o que aconteceu! O Homem-Aranha perdeu a moto com ouro! Perdeu a festa que ele estava dando por um vilão! Vamos ver quem vai aparecer para ajudar o nosso aranhoso aqui! E ele precisa se recuperar, porque o vilão não pode fazer isso! Deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder aventuras diárias que acontecem aqui! Agora vamos ver o que vai acontecer! Ai, não! Alguém me ajude! Estou com a areia na terra! Estou com a cara na areia! Ai, que nojo! Olha! Olha o gatinho! A Alequina! Eu não sei que estava fazendo a festa! É! Você é a maior promoter de festas! A maior promovedora de festas! Eu não preciso fazer uma postagem no Instagram, porque amanhã vai ter o bairro do Dendê! Ah, o bairro do Dendê! Olha só! O Duende Verde roubou o meu ouro e eu não consigo mais dar festa! Eu estava doido para dar uma festa com você! O quê? É! É o Duende Verde! É ele mesmo! O Dendê! É ele? É! Você tem que me contar onde é o esconderijo do Dendê, porque eu preciso recuperar a minha moto e as minhas barras de ouro! Ele deve ter roubado todo o seu dinheiro para fazer a festa amanhã melhor que a sua! Ai! Olha só! Eu preciso saber onde é o esconderijo dele, a Alequina! Ai, eu sei onde é! Eu sei! Me conta! Me conta! Me conta! Me conta! Não, não, não! O que você vai querer? Troca sua! Para eu te contar! Para eu te contar! Você vai ter que acabar com todas as outras promoters da cidade! Para ficar só eu e eu ser a maior promoter do mundo, né? Tá bom, Alequina! Só me arrume um veículo! Vamos aqui! Ah, uma motoca! Olha só, galera! Ele vai ter que acabar com três festas para a Alequina poder ajudar ele! Ai, meu Deus! Homem-Aranha, isso é um pouco quanto errado! Mas a sua festa na piscina atua por o party vai acontecer! Agora vamos diretamente atrás dessas festas, que a gente já recebeu aqui a localização no nosso celular! Adeus! Hã? O Homem-Aranha já está escutando alguma coisa nessa casa! Vamos ver quem é! Vamos achar! Tá um barulho muito alto ali! O Homem-Aranha vai ter que ver o que é! Hã? Pfff! Ah, entramos aqui! Pronto! Hã? Olha só quantas garotas dançando! Quem é promoter dessa festa? Hã? Conseguiu! Conseguiu! Ah, elas estão todas embrazadas! Meu Deus do céu! A gente vai ter que acabar com todas essas caixas de som aqui, ó! Quer ver? Quer ver? Olha lá! Olha lá! Vou acabar com essas caixas de som! Ai, peraí! Eu sou promoter da festa! Vamos esperar ela ir lá na caixa de som! Hã? Ximã! Aconteceu alguma coisa que é só as caixas de som! Ah, Gwen! Eu acabei com isso daqui porque a Alequina falou pra eu acabar! Ah, meu Deus do céu! Não, não, não! Nunca que você vai me pegar! E agora vamos ajudar essas garotas aqui com o... Hã? O coisa do riso! Fumaça do riso! Calma! Peraí, peraí! Tá sentindo esse cheiro? Cheirinho de aventura! Opa! Agora eu vou voltar embora! Pronto! A primeira festa foi acabada! Vamos acabar com mais duas! Oh, que barulho é esse na praia? Ah, pessoas sabem que não pode fazer numa festaireira aqui na praia! Ah, olha ali, olha ali! A caixa... O carro com uma caixa de som já! Eu acabei com a minha festa! Olha só a música alta que tá tocando nessas caixas de som! Meu Deus, de onde a gente teve essa ideia de acabar com festas? Ah, deixa eu ver aqui... Quem que é a promoter dessa festa? Eu sou a promoter! Deixa eu filmar aqui no Instagram! Ah, cadê, cadê, cadê? Olha aqui! A promoter é X! Ah, não! Ah, não! Quer ver? Vou acabar com essas caixas de som. Ah, tá! Eu vou te fazer assim! Mete só! Toma! Acabei com a sua festa, promoter! Hi-ha! Olha só! Essa festa aqui é clandestina! O Homem-Aranha é fiscal! Pronto! Nunca mais você se meta com a gangue da Arlequina! Hi-ha! Pronto! O Homem-Aranha acabou com duas festas! Falta a última, que deve ser a mais doida da vida! Ah, não! Essa é a pior festa de todas, galera! Porque, olha, eles estão usando coisas que não devem! E olha quanta galera curtindo ali, curtindo lá! Ah, é o carne! Carne e piscina! O inimigo do Homem-Aranha! Essa festa é uma das piores que a gente vai ter que acabar! Esse promoter vai ser um pouco quanto difícil da gente acabar com ele! Ai, com licença, senhores! Com licença, que nós vamos acabar com essa festa! Quer saber? Eu já vou botar algumas bombas aqui! Aqui, ó! A minha festa vai ser 100% family friendly! Aqui! Aqui! Pronto! Aqui em todas as caixas de som! Agora a gente vai botar a última perto do carne e piscina! Ele é um estímulo! Vamos ouvindo esse som! Ah, yeah! Quebroso! 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 Você vai ouvir? Olha o som que você vai ouvir! Carne e piscina! See you later! Toma! Acabei com a sua festa! Hum... Toma aqui mais um celular explosivo! Samsung que derrete na boca! Pronto! Agora eu acabei com todos esses promoters! E agora eu vou voltar para a Lerquina! para ela me mostrar aonde está o Dudu! Ih! Ha! Conseguiu! Esse Homem-Aranha é demais! Lerquina, por que você está me trazendo para cá? É aqui, cara! É aqui, cara! Não tem nada aqui! Só tem cavalos! Cheiro de cocô de cavalos! Duende, duende! Você me trouxe o lugar certo! Porque eu acabei com as suas promoters, né? Eu falei sim, sim! Olha, ele está ali! Ah, eu já sei como eu vou acabar com ele! Vou pegar a Big Bird! Não, vou pegar aqui mais fácil! Não tem de carro! Tem que eu distraia ele na frente e depois você vai atrás! Vai, vai, distraia, 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 distraia! Ai, Dudu, olha a dança que você me falou! Eu estava treinando ela! Olha, vou te mostrar aqui também aqui! Olha! Toma! Toma! Acabei com ele! Ha! Agora eu recuperei todo o meu ouro e a gente vai dar a minha festa mais do que mais legal! Bora! Uhul! Olha só a festa, Lerquina! Muito obrigado por me ajudar a produzir isso! Que pena! Yeah! Eba! Tomara que essa bazuca não dê errado! E é isso, galera! O Homem-Aranha promoveu uma festa e deu super certo! Um beijo pra vocês, até mais e tchau! Não abaixem!